Apagando essa cama, uma coisinha, de forma circular, e mais certinho, vai com esse dentro caroço. De mais que você vê, se você achar melhor, se achar mais fácil, e vai movimentando, movimentando até chegar o bico do peito. Não tem aquela partezinha antes do bico que chama a tela? Vai, 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 até chegar a ela. Chegou a ela, você aperta um pouquinho, tá? A mamãe ainda tá fazendo, ó, com os dois dedinhos, apertando, aperta. Você sentiu alguma coisa? Não, então vamos continuar o somando. Aí a gente vai fazer uma expressãozinha, igual como se fosse tirar o leitinho, lembra que pariu aqui já? Pois é, vai fazer uma expressãozinha no bico do peito, ou seja, puxar o pontuninho e apertar, pra ver se sai algum líquido. É normal sair líquido? Não. Pode? Só se eu tiver maluco. Tem um dia que... Tem um dia que...